Vem um assalto Tive saudade de não sei de onde Ter uma vontade de ligar pra Pra falar do que a gente não viveu E sorrir do que nunca aconteceu Tantos planos que nem foram pro papel Tanto ouro que nunca virou anel Tantos dias que eu não te vejo E se eu já te vi hoje eu nem me lembro Se nunca existiu, não acabou Se não existiu, nunca acabou Se nunca existiu, não acabou Se não existiu, nunca acabou Veio uma saudade de não sei de onde Ter uma vontade de ligar pra tu Pra falar do que a gente não viveu E sorrir do que nunca aconteceu Tantos planos que nem foram pro papel Tanto ouro que nunca virou anel Tantos dias que eu não te vejo E se eu já te vi hoje eu nem me lembro Se nunca existiu, nunca acabou Se nunca existiu, nunca acabou Nossos desencontros românticos Matam nossa sede de sermos sós Presos na nossa liberdade Eternamente, somente nós Se nunca existiu, não acabou Se não existiu, nunca acabou Se nunca existiu, nunca acabou Se não existiu, nunca acabou Amém